A estrada é longa e as batalhas são constantes Mas persistindo, minha hora vai chegar Quero distância de todos atrasalados Que finge tá do meu lado na intenção de derrubar Podem tentar, mas minha fé é muito grátis E se eu cair, eu sei que eu vou me levantar Conto com Deus e nunca contei com a sorte O meu avés malate, nada vai me parar Mãe, eu prometo que nós vai mudar de vida Se Deus quiser, minhas canções vão estourar Aí a senhora não vai mais fazer faxina Não vai mais sofrer na vida, chega de se humilhar E eu só peço pra mansata que me guiar Abre meu olho e não deixa me desviar Infelizmente é uma guerra todo dia E se tu dar um abraço, o inimigo vai entrar Meu pai me fala, filho, vê se tu vigia Tem vários falsos tentando se aproximar Fique atento com todos que te rudia Só tá esperando um erro seu pra ele te atacar Mas eu tô firme, sei que vai chegar o dia Deus tá comigo e não vai me abandonar Pai, eu te peço mais luz e sabedoria E cada letra que eu compro, meu de seu modo de pensar Eu tô cada vez mais relevante Focado e não vou me desaparar Hoje eu sou pedra e amanhã sou diamante Minha vitória logo vai chegar A estrada é longa e as batalhas são constantes Mas persistindo, minha hora vai chegar Quero distância de todos atrasalados Que finge tá do meu lado na intenção de derrubar Podem tentar, mas minha fé é muito grátis E se eu cair, eu sei que eu vou me levantar Conto com Deus e nunca contei com a sorte O meu avés malate, nada vai me parar Mãe, eu prometo que nós vai mudar de vida Se Deus quiser, minhas canções vão estourar Aí a senhora não vai mais fazer faxina Não vai mais sofrer na vida, chega de se humilhar E eu só peço pra mansata que me guia Abre meu olho e não deixa me desviar Infelizmente é uma guerra todo dia E se tu dar uma brecha, o inimigo vai entrar Meu pai me fala, filho, vê se tu vigia Tem vários falsos tentando se aproximar Fique atento com todos que te rudia Só tá esperando um erro seu pra ele te atacar Mas eu tô firme, sei que vai chegar o dia Deus tá comigo e não vai me abandonar Pai, eu te peço mais luz e sabedoria E cada letra que eu compro a notícia é modo de pensar Eu tô cada vez mais relevante Focado e não vou me desamparar Hoje eu sou pedra e amanhã sou diamante Minha vitória logo vai chegar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas As batalhas são constantes Mas persistindo, minha hora vai chegar Quero distância de todos atrasalados Que finge tá do meu lado Que finge tá do meu lado